Vai começar o show da referência! 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1 É o mão do rei, vocês vão do ron! Ei! Ei! Agora! 3, 2, 1, 2, 1 Põe o mãozinha pra cima e grita Ei! Pra cima! Ei! É o show da referência, Boninho! Vai fogo! Então, fogo no partido, então, fogo no partido, então, fogo no partido, então Tá pegando fogo, Boninho! Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado E de seguro, Beguinho! Toma, 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 toma Olha o nome, o grau, olha o nome, o grau! Toma, 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 toma! Viada de Niggodo já chegaram e ninguém fica parado Niggodo já chega e parado, Niggodo já chega e parado, Niggodo! É muito caqueado, um gordo iodinho É muito caqueado, um gordo iodinho